Marca o ponto de coordenadas 4 menos 1 e selecione o quadrante onde se encontra. Então, 4, o primeiro número do par ordenado, a nossa coordenada x, a que nos diz quanto nos devemos mover na horizontal, na direção do eixo do x, é um 4 positivo. Por isso, movemos-nos 4 para a direita. E a segunda coordenada diz-nos o que devemos fazer na direção vertical, ou na direção do eixo dos y, e é menos 1. Como é negativo, vamos para baixo. E como é menos 1, vamos 1 para baixo. Então, isto aqui é o ponto 4 menos 1. Já o marquei. Mas agora tenho de selecionar o quadrante a que este ponto pertence. A convenção para designar os 4 quadrantes é a seguinte. Este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. Então, o ponto encontra-se no quarto quadrante. Quadrante 4. Têm de saber a numeração romana para saberem que isto representa o quarto quadrante. Vamos fazer mais um ou dois destes. Marca o ponto de coordenadas 8 menos 4 e seleciona o quadrante onde se encontra. Bem, a minha coordenada x é 8. Por isso, movo o ponto laranja 8 unidades para a direita, no sentido positivo do eixo do x. E a coordenada y é menos 4. Por isso, movo o ponto 4 unidades para baixo. Mais uma vez, este ponto encontra-se não no primeiro, não no segundo, não no terceiro, mas no quarto quadrante. No quadrante 4. Vamos fazer mais um, a ver se sai um quadrante diferente. Vamos marcar o ponto de coordenadas menos 5, 5. Agora, a minha coordenada x é negativa, é menos 5. Então, vou mover o ponto para a esquerda na direção do eixo do x. Vou até menos 5. E a minha coordenada y é positiva, e por isso subo 5. Então, menos 5,5. Este ponto está não no primeiro quadrante, mas no segundo quadrante. E claro, que este é o terceiro e este é o quarto. Por isso, este ponto encontra-se no segundo quadrante. Segundo quadrante. Confirmamos a resposta e acertamos. E aí Obrigado.